Ontem, o Bolsonaro tinha vetado transformar a fake news em crime. Aí a gente vai entender aqui o porquê. Aqui tem uma fala dele que exemplifica bem o que ele pensa da política e o que a gente se meteu durante muito tempo, porque eles continuam produzindo fake news industrialmente. E foram mais de 300 deputados falando assim, não, não é crime, não é crime, não é crime. Ontem foi muito bom, deixa eu tirar o Bolsonaro para contar assim, porque o pessoal começou a escrever uns absurdos. Flávio Bolsonaro tem 500 crimes, entendeu? Mais ou menos, é do mesmo nível que esses canalhas inventam, entendeu? Porque não é crime, né, cara? Eles vivem disso. E o Centrão também se acostumou a viver disso, porque não tem 300 bolsonaristas lá dentro, né? Porque eles também estão se aproveitando dessa... Eu já estou pistolando antes do vídeo, né? Ele é enchioujo, como eu diria também. Enchioujo, enchioujo. Deixa eu passar um vídeo desse sociopata. Não acho. Falando a verdade, tudo vai chegar no lugar onde você tem que medir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, o triplicar o salário nisso. Se não falar isso aí, você não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, não paga uma inteligência, chega. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui, é verdade. Falando a verdade, tudo vai chegar no lugar... E ele chegou lá mentindo e sem inteligência. Aliás, inteligência é uma coisa que passou bastante longe dessa vida. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. É, ele é oportunista, ele é esperto, ele é malandro. Safado, ladrante, vergonha. Não, não. É que tem... Tem outras coisas que eu não posso falar. A gente pode fazer uma live só com esse desligamento. Mas tem outras coisinhas. Mas ontem, cara, ontem foi, a gente viu, assim, ó, eu não vou passar pano para o governo, não. Mas, olha, 2026 está chegando. A gente tem que, cara, assim, vai meu apelo aqui, porque não adianta a gente eleger um presidente só. A gente tem que olhar muito para o Congresso, cara. O Congresso, o Congresso é importante. Eu não sou contra o Congresso, não. Não vem aqui achar que eu vou lá ficar jogando tinta dentro do Congresso, ficar escorregando, querendo quebrar o Congresso. Eu não vou fazer isso, cara. Porque eu acho que a gente tem que conviver com instituições democráticas. Enquanto a revolução não chega. Mas, cara, os caras falaram assim, pode mentir. E não é mentir como era antes, assim. Antes o político mentia. A gente sabe, aqui não tem ninguém para dizer que o político não mente. Ninguém aqui é otário. Mas agora eles mentem em escala industrial. Então os caras legalizaram a mentira na política. Só isso. Você legalizou. Você, tipo, pode fazer fake news. Não é crime. Ela estava lá, a Bia Kicis, aliás, uma das piores deputadas da história do... Cara, a disputa é grande. No Congresso, que é uma pessoa que tem até formação jurídica na área jurídica. Mas é uma pessoa despreparada. Uma antababante. Antababante, Bia Kicis. Dizendo que a mentira faz parte do mundo. Cara, não faz parte do jeito que está. As pessoas acreditam. Os caras estavam comemorando ontem que as pessoas não precisavam se vacinar. Virou uma área política perigosíssima. O Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Que se dizia a maior democracia do mundo. Nunca foi bombada. Mentira, mentira, cara. Como é que é? O diabo é o pai da mentira. É minha pistolada. O link do advoco.